Se liga só, olha esse detalhe que legal. Essa é uma de muitas outras novidades que temos agora presente no Realme Buds Air 3. Temos agora um fone de ouvido que tá trazendo um cancelamento de ruído poderoso e muitas outras novidades que você vai conferir aqui no vídeo. Então, bora lá! Pois é, você já percebeu que eu já trouxe de cara mostrando como é que está o Realme Buds Air 3. Temos muitas novidades aqui presentes. E antes de começar realmente a falar sobre o fone, é legal dizer pra você que eu comprei ele na AliExpress. Eu não fui taxado. Eu vou deixar até link na descrição, tanto pra você comprar, seja lá fora ou caso quiser também comprar aqui no Brasil. Caso já tenha disponível, eu vou deixar links na descrição também. O preço está variando no momento em que eu gravo esse vídeo, entre 350 a 420 reais. Mas vamos começar aqui. A case eu já mostrei um pouco pra você. Ele trouxe esse design diferente agora aqui na logo, onde a gente tem esse realce para a área da Realme. Na sua parte da frente, nós temos a ledzinha do carregamento. Na parte de trás agora está totalmente lisa. Não tem nenhuma logo, nada disso, já que a logo está presente em cima. E na parte de baixo, a sua porta de carregamento do tipo C. Isso que se traz presente aqui na case. E olha, é uma case de qualidade, na minha opinião. Talvez seja, pelo menos, dos outros modelos do Realme que eu peguei a melhor que eu já vi até o momento. Você percebe até mesmo quando você abre e fecha ela, uma qualidade diferente na forma em que a tampa vai se locomovendo. Até mesmo a firmeza da tampa está bem legal. Mas vamos agora realmente direto para o fone. Este é o design que temos agora presente no Realme Buds Air 3. É um fone muito bonito, muito elegante, na minha opinião. Essa cor é uma cor, de um certo modo, que chama a atenção quando bate a luz. Mas não acho tão perceptível por estar realmente num fone de ouvido quando você estiver na rua. Nós temos um fone que ele é intra-auricular, mas tem essa partezinha desse cabinho, né? Que acaba deixando ele com um pouco mais de percepção quando está no ouvido. Mas deixa eu colocar até aqui no ouvido, para você ter uma noção de como de fato fica. Gostei muito, é um fone bem confortável, não sinto nenhum cômodo ao estar com ele. Eu não sinto também que esse fone vai cair, eu posso movimentar bastante a cabeça. Mas como eu sempre já falo, não é só de beleza que se vive o fone. A gente tem que saber da qualidade dele. E olha, uma coisa bem legal mesmo, um diferencial que esse fone trouxe foi o seu cancelamento de ruído. Esse nós temos 42 decibeis presente. Mas vamos voltar a falar aqui sobre a estrutura do fone em si, né? Nós temos então um formato de cabo que na parte de baixo vem trazendo aqui a posição de cada fone, onde L seria a posição esquerda e R a posição direita na linguagem em inglês, né? Nessa parte de trás é onde ocorrerá o reconhecimento para o toque, onde ele vai conseguir reconhecer quando você vai fazer um comando e assim ele executar. Não é touch, ele é um sensor diferenciado. Eu até achei que seria aqui nessa parte de cima, que seria talvez o touch, mas não. É realmente nesse corpinho aqui. Nessa parte aqui já um pouco mais para dentro, nós teremos também presente aqui o sensor de presença. Esse sensor de presença, ele vai servir para quando eu estiver com o fone no ouvido, eu tirar, ele reconhecer e pausar a música. E quando eu colocar o fone novamente, ele continuar a música, ele continuar o vídeo, o filme, que estiver em execução. Nós temos também aqui na case a possibilidade de despareamento do Bluetooth. E quando a gente conecta, a gente consegue também desparear, ou seja, desconectar o Bluetooth. Muitas vezes ocorre de ter um botão dentro, ocorre de ter um botão atrás, um botão na frente, só que aqui no Realme Buds R13 foi diferente. Ele colocou um botãozinho aqui na parte lateral, ele é bem imperceptível, mas é possível você reconhecer que realmente de fato você está apertando quando você coloca o dedo. Ele também vem com a proteção IPX5, que ajuda a ter um pouco de resistência à água. Mas é interessante dizer que essa resistência não é a prova d'água, são coisas diferentes. É uma resistência para ajudar, por exemplo, se você quiser utilizar ele para correr, você vai soar um pouco, então se gera um pouco de litro que pode acabar pegando no fone. Uma outra coisa legal que temos aqui presente também é a sua bateria, porque temos um diferencial presente. Temos uma bateria de um total de 30 horas de duração com a case e o fone, porque o fone sozinho, se ele estiver com o cancelamento de ruído ativado, a Realme promete 5 horas de duração, mais precisamente 5 horas e meia. 30 horas no total, mas quando você está com o cancelamento de ruído ativado, essas 30 horas, claro que também irá diminuir, então não vai ser 30. A Realme promete que será um total de 22 horas presente. E uma outra coisa bem bacana também, que digamos se você deixou descarregar o próprio fone de ouvido. O próprio fone, ele tem esse total de 5 horas e meia, mas se eu coloco aqui na case e espero 10 minutinhos, a Realme me informa que eu terei, depois desses 10 minutos, a possibilidade de utilizar mais de 100 minutos, ou seja, 1 hora e meia, um pouquinho mais do que isso, para utilizar para continuar ouvindo música. Então é só aguardar 10 minutinhos e já posso continuar utilizando por bastante tempo. Uma outra novidade que temos presente aqui no Realme Buds R3 é o seu aplicativo do Realme Link. Aqui dentro do Realme Link, é claro que também eu vou precisar deixar ligado o Bluetooth e também o GPS, para que assim realmente o reconhecimento ocorra. Você precisa abrir a case para fazer com que o reconhecimento de fato ocorra. Se ele não acontecer, mesmo com a case aberta, o Bluetooth ligado e o GPS ativo, faça o seguinte, para realmente o despareamento acontecer, a gente vai precisar sim deixar a tampa aberta e apertar o botão por alguns segundos, irá aparecer essa luzinha branca piscando e olha só, no meu caso, como eu já registrei uma vez a conta, ele já está aparecendo aqui para mim, para eu conseguir logar. No seu caso, talvez possa ser diferente, como não é a minha primeira vez logando, aqui já para mim já apareceu conectado e vou apertar em concluído. No seu caso, o que você iria precisar? Iria precisar vir aqui em cima, vir no mais, cadastrar uma conta aqui de e-mail, uma senha também, aí você teria agora a conta dentro do aplicativo do Realme Link e com isso eu ter a conectividade acontecendo. É sempre legal gravar um vídeo porque eu acabei tendo uma novidade. Mesmo que eu tenha conectado o aplicativo com o celular, como você viu aí no vídeo, eu tive que ainda assim logar na minha conta para de fato ele aparecer aqui para mim, então não tem jeito. Todas as pessoas precisam logar. E agora ele de fato está aparecendo aqui para mim, Realme Buds R3. Eu vou clicar aqui dentro nele. O que aqui no aplicativo eu vou ter de informação? Ele vai mostrar para mim a quantidade da bateria de cada fone, a quantidade de bateria da case. Temos aqui também o controle de ruído, ou seja, o cancelamento de ruído que eu já falei para você. Nós temos o modo de transparência, ao qual abre bastante o som e temos o modo de fato de cancelamento de ruído. As duas funcionalidades gastam a bateria da mesma maneira e o cancelamento de ruído vai ser realmente para abafar o som externo e você conseguir se concentrar muito mais no áudio que está saindo no fone de ouvido. Temos aqui esse formato também, alternância de modo. Para que esse formato serve? Lembra que eu falei que temos os comandos aqui dentro, presentes no fone? Esses comandos, eles irão executar alguma coisa. Por exemplo, aqui quando eu utilizo os air dots no ouvido, ele está configurado, como nós temos o sensor de presença, a quando eu fazer determinado comando, ele executar. Por exemplo, se eu der dois toques aqui na direita ou aqui na esquerda, ele irá dar play ou pause numa música ou vídeo. Se eu der três toques, ele irá passar para o vídeo seguinte, para a música seguinte. Se eu segurar com os dois dedos nos fones, ele irá agora trazer um modo diferente, que é o modo de jogo ou modo de jogo desativado. E como eu estava te falando sobre alternância de modo, o comando também é possível fazer aqui pelo fone. Se eu segurar apenas alguns segundos somente em um fone, ele vai trazer um som em inglês para mim. Um dos sons vai ser cancelamento de ruído, o outro vai ser transparência e o outro vai ser o modo normal. E eu posso configurar aqui pelo aplicativo, se eu quero que fique o modo normal quando eu fizer esse segurar por alguns segundos ou não, qual eu quero que realmente seja ativado. Eu quero todos, um atrás do outro. Se eu quero apenas um, aí é possível você fazer essas modificações. É legal também de falar aqui também dos configurações dos botões. E tudo isso que eu falei sobre reproduzir o som, pausar o som, passar para a música seguinte, você pode modificar em um fone específico. Se você quer, por exemplo, que aqui no fone esquerdo você consiga passar a música, você consegue aqui em configurações de botão e depois aqui, ó, toque duas vezes na ações do auricular esquerdo. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim as possibilidades que eu tenho para quando eu clicar duas vezes o comando ocorrer. Seja para reproduzir ou pausar uma música, seja para passar a próxima música ou vídeo, voltar uma música também. Também se você quer deixar um fone para voltar e o outro fone para passar para a seguinte, isso é possível. Ativar assistente de voz do Google. Aqui nessa parte de baixo nós temos os efeitos sonoros. Aqui esse Bass Boost Plus seria para você ter um maior realce em sons graves. Temos o som equilibrado e também o brilho, que seria um som mais agudo. E você consegue fazer essa personalização quando você está vendo o vídeo, quando você está ali ouvindo a música e você, só de apertar, você vê realmente uma grande diferença. Mas a grande novidade realmente para mim aqui é essa opção aqui, ó, sincronização de áudio personalizado. Quando eu clico nela, vai abrir aqui para mim uma fase de teste. Eu vou clicar aqui em continuar e ele irá trazer aqui para mim se eu estou ouvindo ou não determinados sons em um fone específico. Vai trazendo vários sons ou som nenhum e você vai aí respondendo. Ao longo do tempo que você vai respondendo, eu vou aqui realmente só apertando para ir passando. Ele vai fazer toda uma análise para ver o quanto está a qualidade do seu áudio, né? Como você está ouvindo, se está ouvindo bem, se está ouvindo mal. E com isso, ele irá trazer agora um equilíbrio da quantidade de volume que tem que trazer em cada ouvido para você. Ou seja, ele vai fazer um trabalho para que você não seja danificado com o fone de ouvido. Ele vai trazer só a quantidade necessária para você. Beleza, fiz aqui todo o teste. Agora o teste foi concluído. Ele vai analisar todas as informações que eu passei. E agora vai mostrar a diferença de como seria o som normal e o som agora com as informações que eu acabei de passar para ele. Olha só, eu vou clicar aqui no Play em Antes e perceba como está a quantidade do esquerdo e do direito. O esquerdo é o verde, o direito é o azul. E o outro azulzinho é o grau de reforço. Mas percebe que tem um fone que está muito mais voltado para a frequência média, como o fone aqui esquerdo. E aqui o direito, a frequência baixa para a média. Esse era um formato normal que o fone já de fábrica traria para mim. Agora vamos ver o depois, como ficaria o som. Percebe como está agora bem diferente? Esse grau de reforço, ele ampliou, ele ficou acima do fone esquerda ou direita. Ou seja, o aplicativo está trabalhando para trazer uma frequência mais equilibrada para a minha própria audição em cada ouvido. Muito legal isso daí, muito bacana. E beleza, com isso eu fiz aqui um registro. Eu posso agora iniciar e fazer um outro registro. Digamos que você utiliza o fone, uma outra pessoa utiliza o fone também. Vocês dois fazem o teste, deixa um registro 1 para você, o registro 2 para a outra pessoa. E assim, todo mundo utiliza o fone com a quantidade de frequência certa para cada ouvido. Mas agora eu quero mostrar para você o modo de jogo. Realmente será que a latência está baixa? Não temos delay presente no fone de ouvido? Vamos ver realmente agora. Olha, na minha opinião o delay ainda acontece, mas ele está bem mais preciso, né? Bem melhorado comparado à grande maioria dos fones de ouvidos nesta faixa de preço presente no mercado. O Bluetooth presente também aqui no Realme Buds R13 é o Bluetooth 5.2, um dos Bluetooth de tecnologia mais avançado do momento. Então você tem uma boa qualidade de pareamento entre o dispositivo e o fone. Também é uma tecnologia que ajuda a você conseguir consumir menos bateria quando está utilizando o fone de ouvido. Então é algo bem legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí para mim o que você achou do Realme Buds R13. Eu achei um fone bem legal. Vou trazer comparativos aqui no canal dele com os AirDots, com os próprios Realme Buds passados também. Para assim você também tirar as suas dúvidas sobre o que de fato ele tem de diferente ou de melhor comparado aos outros modelos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.